E quando a esperança chega no silêncio? Olá, alguma vez você orou e sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Em um desses momentos, lembro que estava orando sobre uma decisão importante, mas não sentia nenhuma direção clara. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, não é? Enquanto eu pensava sobre isso, lembrei de uma história bíblica que sempre me traz esperança. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Lembra do profeta Elias, quando ele fugiu para o deserto após ter enfrentado os profetas de Baal? Ele se escondeu em uma caverna, exausto e desanimado, esperando ouvir Deus em um grande sinal. Mas sabe o que aconteceu? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio no sussurro suave. Ali em 1ª reis 19, 12, está escrito, e depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Deus fala conosco até no silêncio, e muitas vezes é nesse momento de quietude que Ele nos prepara para algo maior. Quando passei por aquele período de incerteza, eu aprendi a parar de buscar respostas imediatas, e comecei a confiar mais no tempo de Deus. Claro que não é tão fácil e bonito como contar. Nossa vida com Deus é uma busca diária, temos novos desafios todos os dias, e precisamos continuar contando com a graça maravilhosa do Senhor. Posso testemunhar que foi no silêncio que Ele me deu uma paz interior que eu não esperava. A paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4, 7. Às vezes, o silêncio é justamente o que precisamos para alinhar nossos corações à vontade do Pai. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, quero te encorajar a esperar com esperança. Ele está agindo, mesmo que você não perceba. Vamos orar? Senhor, ensina-me a encontrar esperança mesmo no Teu silêncio, que eu possa confiar no Teu tempo e na Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Amanhã nos vemos novamente. Obrigada por existir. Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar. E aí informações E aí E aí E aí E aí